É rapaziadinha, há 4 dias atrás Yakan postou esse vídeo aqui, Hack do Goku Informando a galera sobre a quantidade excessiva de hackers que estava tendo aqui no servidor NA europeu Um dos servidores mais tomados pelos hackers De longe é o mais tomado e não tem como, a gente não consegue nem logar Inclusive se você levar a desconect, você tem uma fila de mil Mas não é mil players, é mil hackers, mil bots para tentar entrar dentro do jogo E estava tão tosco, mas tão tosco, que nesse vídeo eu mostro os caras ali no TA comigo Teletransportando o tempo todo, procurando o boss, caindo em cima de mim E o diabo aquato ali, fazendo de tudo ali, sem nenhum pudor, os caras sem ligar nem nada E eu fui muito criticado, eu postei o vídeo, muitos me apoiaram Muitos foram lá, pegar e falar, não, apoia o Yakan, o pai e tal Tomara que a WeMaid toma iniciativa também E tomara que tudo dê certo, que eles limpem o jogo, porque o jogo é bom O vídeo no geral deu mais de 106 comentários, mais de 200 likes Foi bastante like, muita gente aqui me apoiou Na verdade, a maioria que joga puro, acredito, você que joga no SA aí Você está puro, porque a quantidade de players que usavam hacker e speed hackers Bots e hackers no SA é muito menor do que no NAEU E a gente sabe que isso pode impactar muito na economia Uma vez que esses servidores europeus, asiáticos aqui podem Tipo, comandar o futuro do game na hora que a gente tiver o inter-server, as guerras inter-server Então a WeMaid realmente tem que fazer alguma coisa o mais rápido possível E fazer uma limpa, porque se eles não fazem, imagina só Um cara que farmou em cima de hacker, entendeu? Fez o boneco dele em cima de um hacker ali Deixou full bolado, full bolado Enfrentar um outro cara que não usou hacker Pode até ter cachado bastante Mas o outro cara também cachou e não usou hacker também Só que, mano, não tem como é que parar O cara, tipo, vai evoluir muito mais rápido Tinha cara lá que estava, tipo Mano MQ, né? A main quest lá Estava o cara 38, tá ligado? Maluco no nível 40, 45, MQ 38 Porque os bichos não conseguiam nem acertar ele De tanto que tremia a cabeça O cara só buildava acerto, mano E deixava ali o level e levando Mas vamos lá Muita gente comentou Eu achei bem interessante, tá ligado? A galera comentando Achei muito da hora mesmo Eu sempre leio todos os comentários, né? Teve gente até que comentou aqui Por exemplo, esse maluco aqui Boa por ter divulgado Agora a galera do SA vai usar Não, mano, não é isso A intenção não era divulgar Porque todo mundo já sabia que tinha hacker Mas a maioria não tinha noção, entendeu? Do que estava acontecendo Aliás Boa parte sabia que existia o hacker Mas boa parte não sabia Onde que estava o foco do hacker Que estava em outro servidor Muitas pessoas que jogam no SA Inclusive jogam da maneira pura Não tem porque o cara Desprover do boneco dele Entendeu? Para poder utilizar isso e evoluir Agora que o servidor está muito mais avançado A chance dele tomar banho E perder a conta é grande Então ele não ia fazer isso Então ele não estava divulgando o hacker Divulgaria se fosse um servidor novo Ah, estou começando agora A galera já vai começar Não, a galera do SA é vacinada Não é todo mundo que é bobo Que vai pegar e falar Ah, vou usar Estou aqui Gastei 30 mil reais na minha conta Aqui para me usar um hacker Para me acelerar um pouco mais Agora ia correr o risco De perder os 30 mil Não, o maluco não é idiota Quem está usando essa parada É quem está começando Nos últimos servidores aí Que foram lançados Não deu? E a gente tem que Blocar isso aí Meu intuito era Blocar Fazer com que a WeMade Tivesse essa visão E olha só para vocês verem Que coisa A WeMade Olhou o nosso vídeo Parece que o nosso vídeo Chegou até eles Todos esses comentários Essas burburinas Que vocês colocaram Aqui e tal Inclusive teve nego falando Eu estou farmando Boot na masmorra Na verdade esse aqui não Esse aqui está farmando boot Teve gente que falou Que está usando Inclusive Então assim Todos esses comentários Esse vídeo do Iacão Possivelmente chegaram Na WeMade E foi Ferramenta crucial Para eles tomarem A medida Mano Foi basicamente Insta Porque olha só para você ver Eu postei o vídeo Há 4 dias atrás E eles postaram Essa notícia Dia 10 Olha só para vocês verem Que sensacional Dia 10 Ou seja 4 dias atrás Eu postei no dia 9 No dia 10 No dia seguinte Eles já Opa Espera aí O Iacão Soltou um vídeo ali Não estou falando Que foi só eu Acredito que a comunidade Boa parte Fez ali as suas reclamações Igual eu pedi no vídeo Eu falei Mano Vai no Discord Grava Posta Tira print Posta Grava no Youtube Posta Mano Não dá mole E a galera realmente Abraçou essa causa ali Que eu levantei E todo mundo estava fazendo E a WeMade Percebeu E começou a fazer Algo Diretamente Ali dentro do jogo Eu vou ler Para vocês aqui O que vai acontecer Com essa galera Que está utilizando Esses programas Para você aí Amigo É Você mesmo Você Tô igual Siqueira Só falta falar macunheiro Não vou falar isso não Mas vamos lá É Para você aí Que está utilizando Bot É Bot Speed Speedhack No geral Teletransporte Teu dia está chegando Meu parceiro Teu dia está contado Bora lá ver O que o WeMade Postou aqui Mano Olha que sensacional Oi pessoal Somos o Nightcrow Mas calma lá Antes de mais nada Antes de mais nada Já queria dizer Para vocês Que os hackers Que estavam Sendo utilizados No servidor NA europeu Deixaram de funcionar É isso mesmo Deixaram de funcionar A WeMade Já identificou a falha E já blocou Os hackers Do speedhack Já quero deixar bem claro Para você Então se ela identificou Onde que está A falha Ela vai identificar Quem usou Dessa falha Então vamos continuar Oi pessoal Somos Nightcrow Para garantir Que os membros Sejam valorizados De forma justa Por seu tempo e esforço É uma das principais Prioridades do Nightcrow Temos o compromisso De manter uma competição Equilibrada e justa Com o sistema econômico Do jogo Para isso Realizamos A autenticação humana E campanha de limpeza É uma campanha de limpeza Através do sistema De monitoramento De tempo real Rastreamos e limitamos Continuamente usuários De programas ilegais E abusadores de bug Recentemente foram recebidos Denúncias pela comunidade Oficial Sobre os jogos Anormais Olha aí Os hackers Como atacar em velocidade Anormal E movimento De localização Anormal Olha aí O vídeo Deu resultado O vídeo Deu resultado E estamos tomando Medidas de tolerância Zero Para restringir O acesso Ao jogo Se for confirmado Que o jogo Anormal Foi causa Pelo uso De programas Mano Então eles só tiraram Agora eles só Blockaram Primeiro eles Blockaram Tá Primeiro eles Blockaram Eles deram Um bloco No programa Identificaram A falha Agora eles vão Ir no foco De quem usou No entanto Devido a tempo Que leva Para conduzir Uma investigação Para verificar Se programas ilegais São usados Julgamos Que a velocidade De ação Foi insuficiente Para aqueles Que jogam O jogo Normalmente E assim Decidimos Implementar A atualização De melhoria De estabilidade Do jogo Para rastrear E reprimir Com mais eficiência Então Como a demanda Foi muito grande Para ele Rastrear Em todas Essas contas Primeiro eles Fizeram Essa atualização Que é a melhoria De estabilidade No jogo Ou seja Ela impediu Que o hacker Funcionasse Ela impediu Que o hacker Funcionasse Esse foi o primeiro passo A atualização De melhoria De estabilidade Do jogo Foi aplicada Por meio De uma atualização Regular Dia 11 de junho Igual eu falei Para vocês Já passou Destas formas Aprimora O nosso sistema De segurança Para detectar Ferramentas De hacking Que antes Eram difíceis De identificar A partir do dia 11 de junho A política de tolerância Zero Serão aplicadas Aos usuários Que forem pegos Usando programas Ilegais E não poderão Utilizar Suas contas De jogo Para seguir Um ambiente Seguro De jogo E equilibrado Evite Usar programas Ilegais Mano Já falaram Que a partir Da agora Se você Foi só Blocado De usar O teu hacker Se você Quiser Continuar Com a tua Conta Para Para Que talvez Dá tempo Mas Mas A verdade É Que não Vai Dar Tempo Não Hoje O teu Dia Chega Hoje O teu Dia Chega Meu chegado Como um pedido Desculpas Pela inconveniência Causada Pelos Usuários Ilegais Do programa Fornecemos O seguinte Presentes A todos Os membros Então Eles deram Como vocês Podem ver Chegaram No correio De vocês Invocação De montaria Rara Pedra De refina Artifato 3 Panaceia Desenvolvimento Vinculado 5x E ouro 200x Essa aqui Foi a informação Que eles deram Aqui Para a gente A gente Tem agora Uma outra Informação Também Postada No dia De ontem Se eu não Me engano Ou hoje De manhã Mais cedo Qual Já informa Que já foram Banidas Mais contas Por conta Dos programas Ilegais Então aqui Não aceitamos Quaisquer comportamentos Ou julgamentos Que possam Perturbar A economia Do jogo Por quaisquer Meios Estorquindo Direitos Justificados Que todas As tripulações Honestas Devem ter Nós Nos esforçamos Para fornecer Uma experiência De jogo Divertida E justa Para os nossos Jogadores Para proteger Os esforços E o tempo Que você Investiu Mano Isso aqui É essencial Então eles Reforçam a questão Querem manter Um jogo justo E aqui Embaixo Eles relatam Que foram Banidas No dia De hoje No dia De hoje Só no dia De hoje 108 mil A contas O uso De programas Ilegais É o primeiro Motivo Ali No tópico Ferramentas De trapaço E violação De política Multibox Entre outras Coisas Que vocês Já sabem Não é segredo Tá bom É E como eu já Diz para vocês O Gfone Continua Funcionando O Gfone Continua funcionando Por que Yacão Porque Yacão Já falou Para vocês O Gfone Não é Não é Ilegal Se eu tenho Três PCs Três celulares Por que Eu não posso Farmar em Três PCs Três celulares A diferença É que o Gfone Você aluga Um dispositivo Na nuvem Para você Poder jogar Se você Está interessado No Gfone O link Vai estar Na descrição Usa o cupom Yaco10 Para você Ganhar Um descontão De 60% É 60% Na aquisição Dos pacotes Então galera Para você Que me criticou Veio falar Asneira Eu só lamento Meu chegado Eu não estou aqui Para te agradar Pelo contrário Eu estou aqui Para informar Os meus inscritos E trazer a verdade Se você Ficou chateadinho Porque tu está Usando o teu Hackzinho E vai ser banido Eu não posso Fazer nada Cada um Com suas próprias Escolhas